É. Não, eu fazia salvos antes. Fala aí, galera, bebida mais no vídeo, mano. Hoje eu tô aqui com um amigão. Eu, ótimo. Vou deixar o canal dele aí na descrição. Ainda não tem vídeo, mas ele vai fazer. Tá criando. Tá criando ainda. Ó, o negócio é lá no campo, mano. Andar de bairro. Lembrando, ele não sabe dar grau. Não, filho. Não acredito que eu derrubei o galão. Não, vou. Segura aqui a câmera pra mim. Câmera não, segura o celular. É uma câmera. Celular é câmera, filho. É cama ou câmera? É. É câmera. Você viu? Agora a empresa do Moto G4 tem a nova câmera de câmera lenta. Ah, já tinha, já. Não tinha. O meu nome que apareceu. Segura. Vem. Impossível passar de bicicleta. Aí, foi. Você tá fácil, né, Crica? Você virou a bicicleta? Eu não preciso ser inscrito aí de volta. Galera, vou virar a câmera aqui, mano. Beleza? E aí, eu vou... E aí, eu vou...